VEÍCULOS, INIMIGOS e INFANTARIAS CHECAMOS DO LESTE CAMBIO, RECARREGANDO TEMOS O NOSSO PRIMEIRO ALF, VAMO LÁ Logo atrás de você VEGAMO LÁI, AGITEM 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 Localização confirmada. Protejam o QG. O QG online, segurem ele. Inimigo no QG. Tomaram o QG. QG contestado. Desativando o QG inimigo. Estação inimiga! O inimigo tomou o... Ataque de dispersão aliado imitido. Tomamos o QG. Espere até a próxima localização. Inimigo no veículo de trás. Novo QG identificado. Jogando granada! O QG online, segurem ele. Protegendo o QG. O QG é nosso. Defenda uma área. O nosso QG. Peça o tempo! Ataque de dispersão inimigo iminente. Segurem os equipamentos disponíveis. Espere a próxima localização. Passamos à frente! O QG desativado. Reanço o... Espere até a próxima localização. Novo QG identificado. Novo QG identificado. Vante inimigo acima! Pacote de ajuda inimigo a caminho. O QG online. Segurem ele. A gente está no QG. Aguardem! Defenda uma área. Amigo aqui! QG contestado. Vim! Vim! Torreta blindada inimigo amistado. Vim! Contestado. Inimigo no nosso QG. Vim! 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 QG desativado. Se preparem para avançar. Nova localização chegando. Espera. Localização confirmada. Protejam o QG. Inimigo perto do setor. Protetivo. Protejam o aluguel. Eles estão capturando o QG. QG contestado. Inimigo no QG. Pacote de ajuda inimigo a caminho. QG contestado. TG contestado. TG contestado. TG contestado. TG contestado. TG contestado. Preparar segurança. TG contestado. Reforços indisponíveis. Esperem a plantação. Estrutado. TG contestado. QG contestado. Se preparem para avançar. Nova localização. Localização confirmada. Protejam o QG. Ótimo. Resume a Traca. Carregando. Ataque de inspeção aliada. Cante abutado. Filho da puta. Carregando. A gente está tomando o QG. O QG protegido. Preparar-se. Ataque de inspeção aliada. Inicente. A gente está na metade do caminho. Com... QG contestado. Inimigo no QG. Eu vou acabar com todos. Ah, ó. Está perigosa demais. Esperando o reenvio. Ataque de inspeção. QG desativado. Se preparem para avançar. Nova localização chegando. Espera. Novo QG identificado. Inimigo perto de dentro. Ataque de inspeção. 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 Perdemos o QG. Vante inimigo acima. Desativamos o QG. O QG capturado. No aguardo de novas coordenadas. Ataque aéreo de precisão a caminho. É, proteja o QG. Vamos! Ataque aéreo de precisão a caminho. O QG ativo. Proteja uma localização. Inimigo no QG. QG contestado. Inimigo no QG. Perdemos o QG. Localização protegida. Nova localização chegando. Espera. Inimigo perto de um QG. Vamos! Inimigo no QG. Muito bem! Inimigo no QG. Inimigo no QG. Inimigo no QG. Concentroização. A gente está tomando o QG. QG contestado. Jogando granada. Estou capturando o QG. A gente está no QG. A guarda. QG. Chegaram! Estou procurando o QG. A guarda. A guarda. F3. Nao de cor. Ataque de mirante. Esparado. F1. A guarda. Beleza. Defensado. Defensado. Não foi dessa vez. TG desativado. Reagruparam. Nova localização chegando. Espera. TG, vamos! Inimigo perto do centro. Me pegaram! Vai, segurem ele. A gente tá no QG, aguardo. QG contestado. Protegendo o QG. A gente tá no QG, aguardo. Inimigo perto do centro.